A paz do Senhor, meus irmãos, nesse vídeo nós vamos falar a respeito do poder da gratidão, gratidão e seu significado, gratidão na Bíblia, também como ser grato a Deus. Será que é possível ser grato a Deus na dor? Será que é possível ser grato a Deus em tudo? Fique comigo até o final desse vídeo e nós vamos entender a importância de ser grato. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí enquanto roda a vinheta. O significado da palavra gratidão significa qualidade de quem é grato, reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício ou um auxílio. Isto é ser grato, ou isto é ter gratidão. Será que é possível nós vivermos nos dias de hoje sendo grato a Deus por tudo aquilo que Ele tem nos beneficiado? Nós estamos aí na série Hábitos Saudáveis, onde nós estamos falando sobre princípios bíblicos que estão sendo esquecidos e que todas as vezes que nós quebramos o princípio da palavra de Deus, nós deixamos também de ser abençoados. Pois todos nós sabemos que a Bíblia é constituída de princípios e valores que são inegociáveis e um deles é a gratidão. Para nós falarmos um pouquinho mais de gratidão, é preciso ler 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Olha o que Paulo diz, Em tudo dá graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dá graça. Então, respondendo algumas perguntas sobre gratidão, Paulo está dizendo, em tudo nós temos que dar graça. Você já parou para pensar que quantas vezes nós não alcançamos as bênçãos de Deus por não ser grátis pelo que nós temos? A gratidão, ela anula o espírito de murmuração. Muitas pessoas não estão no lugar que Deus prometeu que elas estariam, porque elas só sabem murmurar de tudo. Por que existem tantas pessoas frustradas e infeliz hoje? Porque o Evangelho que se prega não é o Evangelho de Cristo. A pregação hoje, que está sendo pregada nas igrejas, é a pregação da autoajuda. É a pregação do coach. Onde diz que você vai vencer. Onde diz que tudo que você quiser, você vai alcançar. Onde diz que você pedia a Deus e Deus vai te dar. Eles tiram texto de contexto para tentar afirmar os seus pretextos. Você vai alcançar, você é especial. Teve um desses dias que diz que nós somos o centro de Jesus. Imagine. Que baita heresia. O homem não é o centro de nada. O homem não é o centro do universo. Nós precisamos entender que Deus é o centro. A nossa mente foi programada. A nossa mente foi programada para que olhasse para o futuro. Essas pregações estão programando a mente das pessoas para dizer. Vai dar certo. Teu casamento vai ser uma bênção. Teus filhos serão uma bênção. E tudo isso, meu irmão, textos fora de contexto. É claro que a Bíblia diz que se nós formos obedientes a Deus, nós vamos ser alcançados. Nossa família será abençoada. Só que o que eles não pregam é que existe um momento difícil na vida. O que eles não pregam é que vai ter hora que você vai orar e Deus não vai te responder. O que eles não pregam é que você não vai passar pelo deserto da vida, que Deus não vai te provar. E isso é antibíblico. Isso não está na Bíblia. Quem é que diz que a vida cristã é só vitória? Quem é que diz que a vida cristã é só bênçãos? É uma pregação errônea. E as pessoas estão envolvidas nisso. Mas o problema principal, sabe qual que é? É que quando vier o problema, essas pessoas vão se frustrar. Quando vier a dificuldade, quando ele orar e Deus não responder, o que ele vai dizer? Não, Deus falhou. É por isso que tem muitas pessoas afastadas da igreja. Porque ouviram pregadores, coaches, que ensinam, incentivam que tudo vai dar certo. Que a vida é um mar de rosa e a vida não é. Posso provar para você a respeito de Moisés, o homem que Deus usou para tirar o povo de Israel do Egito. Um homem que, a Bíblia diz que não houve um homem como Moisés. Só que quando ele chega para entrar na terra prometida, o Senhor diz, sobe no monte e vê a terra. Porém, você não vai entrar. Você pensa que Moisés não ficou triste? Ele caminhou, esse, se tinha alguém que merecia entrar na terra, era Moisés. Sabe por que ele não entrou? Deus não permitiu ele entrar, Deus disse não para ele. Sabe por que, meus irmãos? Para nos ensinar que a vida não é fácil e tem hora que Deus vai dizer não para nós. Deus disse não para Moisés, Deus disse não para Paulo. Quando Paulo diz, Senhor, tira esse espinho da carne, o Senhor disse não. O evangelho de hoje precisa ser pregado às pessoas que servem a Deus. Preciso entender que tem hora na vida que você vai orar para Deus curar alguém e Deus não vai curar. Tem hora que você vai pedir, Deus, eu quero esse emprego e Deus não vai te dar. Tem hora que você vai pedir, Senhor, eu quero esta casa. Mas aí Deus vai dizer para você não. Só que para isso, eu preciso ser maduro para entender. Se eu não for maduro, eu vou me frustrar com Deus. E aí eu vou sair da igreja porque eu acho que Deus não me deu aquilo que eu quis. Como crianças mimadas. Meu irmão, com Deus, com Deus não funciona da mesma maneira, não. As pessoas, elas acham que vão pressionar Deus. Deus, eu determino no teu nome. Deus, se o Senhor não me der isso, eu não vou mais à igreja. Deus, se o Senhor não fizer, hoje eu vou no meu último culto, se o Senhor não fizer isso para mim. Sabe? Estão brincando com a grandeza de Deus. Estão achando que Deus vai, é como um pai que cria uma criança mimada, que o filho chora, se esperneia e o pai dá. Ah, Deus não é assim, meu irmão. As coisas não, o mundo não gira em torno de nós. Olha o que Romanos 11, não tem certeza que está escrito. Porque dele, para ele, por ele, são todas as coisas. O mundo existe por causa dele. O mundo, eu e você, existimos por causa dele. Ele disse, haja luz e houve-se luz. Ele fez todas as coisas. Ou seja, ele é um Deus criador. Ele é um Deus poderoso. Você acha que ele vai se prostrar diante das minhas necessidades? Você acha que ele vai ser pressionado porque eu quero alguma coisa? E ele vai ser pressionado a me dar? As pessoas estão se enganando, meu irmão. Estão agindo com Deus como age com os filhos. E aí é um grande engano. Só tem uma maneira de Deus te alcançar e te abençoar quando você é grato. Quando você reconhece o que Deus vai estar fazendo por você. Aí sim você abre uma grande porta para ser abençoado. Porque Deus só vai nos dar se nós formos gratos por aquilo que Ele já nos tem dado. Deus é o centro. Ele merece toda a honra e toda a glória. Salmo 103. O salmista diz assim, bendiga a minha alma ao Senhor. Tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga a minha alma ao Senhor. E nunca se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Quanto Deus já tem feito por você? E eu pergunto, você tem sido grato? Você tem sido grato pelas pequenas coisas? Você tem agradecido a Deus? Será que eu tenho agradecido a Deus? Quem sabe, meu irmão, Deus tem um projeto para você chegar longe. Deus tem projeto e muitas vezes falou com você que te daria coisas grandes. E hoje você está me ouvindo e dizendo, mas por que não cumpriram a minha vida? Quem sabe? É um princípio que você está quebrando. Que é ser grato. Que é agir com gratidão. Sabe o que é interessante? Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10. Paulo diz assim, não murmureis. Como também alguns deles murmuraram. E pereceram pelo destruidor. O povo de Israel tinha uma promessa de chegar à terra prometida. Deus tirou eles de comum forte do Egito. Só que 40 anos durou a caminhada. Sabe por quê? Porque eles eram murmuradores. Deus mandou Maná, mas não estava bom. Deus mandou Codoniz, não estava bom. Deus mandou Água da Rocha, não estava bom. Sabe por quê, meu irmão? A gratidão é a memória do coração. Se eles tivessem lembrado das 10 pragas que o Senhor enviou sobre o Egito. E que eles não sofreram, mesmo estando no Egito. Eles seriam gratos para reconhecer o Maná. Reconhecer as Codonizes e reconhecer a água. O problema é que o coração deles estava enegrecido. E quem está com seu coração sujo nunca lembra. E nunca vê as maravilhas que Deus já fez. Conte as bênçãos. Conte o que Deus já fez na tua vida. Para para pensar um pouquinho onde você está hoje. E se tem pessoas que estão muito piores do que você. Só que quando nós somos ingratas, não conseguimos ver isso. Só o nosso olhar está no futuro. Nosso foco está naquilo que nós temos que alcançar. Nosso foco está naquilo que nós achamos que precisamos. Mas não reconhecemos o nosso presente. É aí que é o problema. Porque Deus não nos dará coisas maiores. Anne Frank tem uma frase dizendo assim. Que os mortos recebem mais flores do que os vivos. Porque o remorso é mais forte do que a gratidão. Sabe por que as pessoas se desesperam no velório? Em volta do caixão, gritam, choram e fazem aquele desespero. Porque é remorso. O que é o remorso? Eu poderia ter feito mais. Eu poderia ter abraçado essa pessoa quando ele estava vivo. Eu poderia ter abraçado meu pai. Abraçado minha mãe. Abraçado meus filhos. Eu poderia ter olhado para eles. Vivido de uma forma especial com eles. Eu poderia ter feito um pouquinho mais por ele. Por ela. E a pessoa partiu. Só que o remorso não muda o que nós deixamos de fazer. É por isso que hoje, enquanto temos vida, faça hoje. Se você tem que abraçar alguém e pedir perdão para alguém, faça hoje meu irmão. Amanhã depois não vai adiantar chorar. Não vai adiantar fazer nada disso. Porque há um tempo para todas as coisas. É por isso que enquanto nós temos o dia de te chamado hoje. Façamos isso para glorificar o nome do Senhor Deus. Viver bem não é ter tudo o que nós queremos. Porque o ser humano sempre está querendo mais. Só que eu lhe pergunto. Viver bem é ter Deus. Existe uma diferença entre prosperidade e riqueza. O rico, quanto mais tem, mais quer. É uma ganância que nunca chega ao seu final. Já quem é próspero não tem muito a ver com riqueza, com dinheiro. Tem a ver com paz. Uma paz interior. É você deitar a cabeça no travesseiro e dizer, Deus, tudo o que eu tenho foi o Senhor que me deu. É você agradecer o que você tem hoje. Para que Deus projete coisas grandes para você no futuro. Isso é ser grato. Isso é agir com gratidão. Isso é o que Deus deseja para cada um de nós. Você tem prazer de ajudar quem é ingrato? Você já ajudou alguém que cuspiu no prato que comeu? Você já ajudou alguém que falou mal de você depois? Isso não é ruim? Não é ruim quando nós agimos com benevolência com alguém e aquela pessoa se torna ingrato com você? Pois é. Se nós seres humanos pensamos assim, imagine Deus que nos dá tudo. Imagine Deus que nos dá um dia perfeito. Muitas vezes Deus nos dá a saúde perfeita e nós não somos gratos. Nem paramos para agradecer. E aí voltando às perguntas iniciais. Tem como ser grato na dor? É possível alguém ser grato sentindo dor? Sim. Jó capítulo 1, versículo 20. Depois que Jó perdeu tudo, os dez filhos, sendo o homem mais rico da terra de Ur, agora se tornou um dos mais pobres. E a Bíblia diz que ainda uma chaga maligna tomou conta do seu corpo. A mulher chega para ele e diz, Jó, até quando? Retenha a sinceridade diante do teu Deus. Amaldiçoa teu Deus e morre. E a Bíblia diz que ele se jogou no chão. Ele se lançou na terra. Capítulo 1, versículo 20. E adorou ao Senhor. O diabo estava pronto para ouvir da boca de Jó a murmuração. O diabo estava pronto para ouvir Jó reclamar da vida, reclamar de tudo. Só que ele mesmo diz, Mulher, fala-se como uma louca. Deus me deu. Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, Deus me deu. É interessante, meu irmão, porque ele reconhece Deus naquilo que Deus deu para ele. E ele está dizendo, Deus me deu todos os bens até aqui. E agora, por causa de um mal, eu vou murmurar contra Deus? Não é assim em nossas vidas? Quantas vezes Deus tem nos preservado, nos guardado? Quantas vezes Deus tem curado as enfermidades? Quantas vezes Deus tem aberto portas para nós? Aí vem um problema. Aí vem um momento que você ora e Deus não te responde. Ou que Deus não faz aquilo que você acha que Ele deveria fazer por você. Aí nós murmuramos. Aí nós jogamos tudo fora, aquilo que Deus fez. Aí nós não lembramos daquilo que Deus fez por nós em outro tempo. E agora nós começamos a questionar Deus. Nós achamos que nós vamos pressionar a Deus. E Deus não se impressiona. A Deus, ninguém coloca na parede, não, meu amigo. Deus é Senhor e soberano. E aí nós começamos a analisar para os dias de hoje. Por que Deus permitiu o coronavírus no Brasil? Sendo que o Brasil, quase que a metade são cristãos. Mas por que Deus permitiu? Sabe por quê? Porque para tudo Deus tem um propósito. Na vida do salvo, na vida do cristão salvo, que está vivendo na palavra, o diabo só pode agir sobre duas circunstâncias. Quais são elas? A primeira, se nós dermos lugar ao diabo. Efésios 4, 27, Paulo diz, não deis lugar ao diabo. Quando você abre uma brecha para ele agir na tua vida, ele tem autonomia para destruir, como ele faz. E em segundo lugar, o diabo só pode agir nas nossas vidas se Deus der permissão para ele. Aí voltamos na história de Jó, capítulo 1, versículo 12. Quando Deus fala, observasse, meu servo Jó. Claro, o Senhor guarda ele, o Senhor livra ele. Permita-me tocar na vida dele. E o Senhor diz, tudo que ele tem está na tua mão. Só não toque na sua alma. Então há uma permissão de Deus. Mas por que Deus permitiu o coronavírus no Brasil? Sabe por quê? Para Deus ensinar para a gente o que é a vida. Nessa pandemia, homens ricos, poderosos morreram de Covid-19. Homens que têm muito dinheiro morreram infectados pelo vírus do coronavírus. Homens que têm posição muito alta e que as pessoas acham que o dinheiro é tudo. E aí Deus vem, envia, permite um pequeno vírus para nos mostrar que nós somos pó. E do pó voltaremos. Deus não olha nós pela classe social. Deus não olha nós porque eu tenho muito dinheiro. Deus não nos olha desta forma. Só que o ser humano, a mente dele é treinada, como eu disse, para achar que porque ele tem uma posição ele é melhor do que os outros. Porque ele tem uma profissão ou porque ele ganha um pouquinho melhor, ele é maior do que os outros, ele quer pisar nos outros. Aí vem Deus e permite que o vírus atinja todas as classes sociais. Quem tem dinheiro e quem não tem. Deus permite que muitas pessoas peguem o vírus. Algumas têm as suas reações menores. Alguns têm as reações maiores. Outros foram parar no hospital. Outros ficaram internados. Outros ficaram entubados e alguns morreram. Só que tudo isso, eu tenho certeza para lhe dizer, Deus tem um propósito. E qual é o propósito desta enfermidade no nosso país? Eu quero aqui falar para você algumas reações do Covid no corpo do ser humano. E aí nós vamos já encerrar esta mensagem em nome de Jesus. Não deixe de se inscrever, se inscreve no nosso canal e compartilhe esse vídeo para que Deus venha alcançar mais pessoas. Reações do Covid-19. Uma das reações é a perda do paladar. Sabe o que é que Deus está nos ensinando aqui? Quantas vezes não somos gratos pelo alimento que Deus nos dá? Nunca consegue agradecer o que tem na mesa. Porque tem pessoas que não tem nem aquilo que você tem para comer. Mas quantas vezes nós nem agradecemos a Deus pelo alimento. Aí Deus vem nos ensinar, sabe o quê? Que você pode ter dinheiro. Você pode ter o dinheiro e comprar a melhor carne. A melhor comida você pode comprar. O melhor alimento. Você pode encher a tua mesa de manjares. Sabe o que Deus está nos ensinando? Você pode ter tudo. Mas se você não tiver o paladar, você não vai sentir o gosto da comida. Deus é tão, sabe, Deus é tão sábio, inteligente, que a minha mente não consegue captar quanto Deus, porque Deus, essas coisinhas que Deus ensina para a gente, que o que é a vida? É isso que Deus quer nos ensinar, meu irmão, a ser grato. É eu pegar um prato de comida, mesmo eu querendo algo melhor, mas eu saber dizer, Deus, obrigado, porque é isso aqui que o Senhor me deu hoje. Obrigado, porque eu estou vendo que foi o Senhor que me deu. As pessoas estão achando, não, eu trabalho. Eu trabalho dia e noite. Meu irmão, o que adianta? Você ter o melhor emprego? Você ter a melhor comida? O melhor alimento? Mas se você não sentir o gosto da comida? E aí Deus ensina a gente isso. Que o paladar é mais importante. É importante porque você pode ter tudo. É Deus dizendo, a vida, vocês estão perdendo tempo, vocês estão vivendo, mas eles estão aproveitando a vida. Outra reação é a falta de ar. Outra reação do Covid. No corpo é a falta de ar. Você já reparou quanto o ar é importante? E se você hoje pode fazer assim, ó. Sem ajuda de aparelho, já era motivo para você estar glorificando a Deus. Já era motivo para você dizer glória a Deus pelo ar que eu respiro. Só que quando nós estamos são, quando nós estamos doentes, nós não valorizamos o ar que nós respiramos. Por que nós achamos que somos melhores do que os outros? Se todos respiram o mesmo ar? Faltou oxigênio em muitos hospitais. Aí as pessoas começaram a valorizar o ar que respiram, o oxigênio que respira. É Deus dizendo, vocês podem ter tudo, mas se eu tirar o ar, se você não tiver o ar para respirar, meu irmão, o corpo vai tombar a terra. O ar é importante. E Deus está dizendo, eu sou o dono do ar. Sou eu o criador de todas as coisas. Você vê como Deus criou o mundo, Deus foi tão perfeito nas coisas. São coisinhas que nós não valorizamos com o passar do tempo. Porque nosso pensamento é só alcançar, de ser, de ter, de possuir. Mas tem que cair por terra. Esse pensamento ingrato de não agradecer a Deus por aquilo que Ele está fazendo em nossas vidas. Outro sintoma é a insônia. Quantas pessoas não agradecem a Deus pelo sono que tiveram à noite. As pessoas deitam, têm outro dia de trabalho, às vezes cansativo, chega em casa, se alimenta, vai deitar. E dorme a noite toda. No outro dia acorda pela manhã e segue a mesma rotina. Quantas pessoas não conseguem agradecer a Deus. Deus, muito obrigado. Porque eu consegui deitar a minha cabeça no travesseiro e eu consegui ter paz, eu consegui descansar para ter um novo dia de trabalho. É importante, irmão. E só nós só vemos a importância do sono quando nós não conseguimos mais dormir. É por isso que Deus vem e permite tudo isso acontecer. Para Ele dizer, olha, você tem que agradecer até pelo sono. Porque se você tiver insônia, você vai dormir um pouquinho, acordar, ou quem sabe nem conseguir dormir. E tudo isso, a falta de sono, prejudica o corpo. É Deus dizendo, se você não conseguir dormir, você pode ter o melhor colchão, você pode ter a melhor casa, você pode ter a melhor cama. Só que se você tiver insônia, você não dorme. Sabe como Deus é perfeito? Outro sintoma é a febre. E aqui nós aprendemos que quanto é bom você estar com o teu corpo em ordem, com a tua perfeita saúde. Nós sabemos que toda dor, principalmente a febre, nos tira o prazer da vida. Nós estamos com uma doença, nós só focamos nela. Nada está bom. Você senta não está bom, você deita não está bom, você está deitado, não está bom. Por quê? Tem algo incomodando a gente. Só que quantas vezes nós nem agradecemos a Deus por estar com nossa saúde em dia. Quantas vezes nós podemos ir e vir, estamos bem, comemos, dormimos, e outras coisas mais, e não agradecemos. Aí Deus manda, permite um pequeno vírus entrar no nosso país para nos ensinar que vocês são especiais. só que tudo que eu, o Senhor, tenho dado a vocês, vocês precisam agradecer, vocês precisam ser grato, porque sendo grato, Deus nos abençoará cada vez mais. Vem o tempo e fecharam todas as igrejas. É Deus nos ensinando, valorize o culto, valorize o dia que tem campanha, valorize o dia de oração, valorize, porque existem muitas pessoas que não valorizam o culto. Existem pessoas que no dia do culto arrumam tantas desculpas para não ir ao culto. Existem tantas pessoas que no dia do culto acham outra responsabilidade para fazer. E aí Deus vem, permite fechar todas as igrejas para dizer, ir à igreja é importante, se agarrar a Cristo é importante, ter um lugar onde você dobrar o joelho é importante. É aqui, meus irmãos, que nós precisamos entender que Deus está moldando os cristãos segundo os seus princípios, e esses princípios precisam novamente estar vivo dentro dos nossos corações. Felipenses capítulo 4, versículo 11, Paulo diz assim, não digo isso por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Meu irmão, se não há contentamento em nós, Deus não irá nos proporcionar coisas grandes. Deus jamais vai nos dar algo maior do que o que a gente tem, se nós não agradecermos o que nós temos hoje. Deus jamais vai nos dar um carro melhor se eu não agradecer pelo que eu tenho agora. Deus jamais me dará uma casa melhor se eu não souber dizer, Deus, obrigado por essa que eu tenho. Não é a melhor, mas é o que o Senhor me deu, eu te agradeço. E é isso que nós precisamos fazer. A ausência da gratidão anula as bênçãos. Quando eu não sou grato a Deus pelo que Deus me dá, eu posso ter promessas de coisas boas, mas eu não vou alcançar. Eu posso, Deus pode ter falado, usado pessoas através da sua palavra que vai me abençoar, que vai fazer, mas eu não consigo alcançar nunca. Por quê? Porque eu não sou grato. Eu tenho ausência de gratidão. E isso nós já provamos com o povo de Israel. Tinha promessa. Deus disse, Deus preparou a terra, só que eles não puderam entrar. Porque a ausência de gratidão anula as bênçãos. Muitas das vezes o pneu do carro que fura. Nós reclamamos, brigamos, xingamos e coisas mais. Só que você já parou para pensar que Deus pode ter nos livrado de um acidente? Você já parou para pensar que Deus poderia ter nos livrado, quem sabe, de um assalto nas ruas? Deus permitiu que o pneu furou para que você entendesse, eu sei que o Senhor tem um propósito aqui. Na vida do salvo, o Senhor está no controle. Por isso, meu irmão, eu não sei qual é a tua situação. Não sei como está você, como que você está hoje. Mas eu tenho certeza para lhe dizer para você, se você for grato, Deus vai te colocar em lugares altos. Porque Deus só tem isso para pessoas que são gratas. Deus só pode dar mais para quem é grato. Ninguém dá, ninguém continua alcançando e ajudando pessoas que são ingratas. Com Deus é da mesma maneira. Que a nossa oração seja o Salmo 103. Bendiga minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma ao Senhor e nunca se esqueça dos seus benefícios. Que se você tiver dificuldade de agradecer, cite esse salmo. todos os dias, pela manhã, pela tarde e pela noite, cite esse salmo e você vai ver que a tua mente vai começar a se adaptar com esse propósito e daqui a pouco mais você vai ser uma pessoa que vai entender que Deus quer ser glorificado e quando você fizer isso, Deus vai te abençoar poderosamente. Que Deus abençoe você. Compartilhe esse vídeo com teus amigos e visite a nossa página se você não é inscrito e nos ajude a pregar a palavra do Senhor Jesus. Que Deus vos abençoe. que Deus vos abençoe. Que Deus abençoe. Obrigado.